A gente sai lá de Paris e vem a São Paulo. Onze pessoas seguem internadas depois de um incêndio, minha gente, numa casa de acolhimento lá no Recife. Quatro pessoas morreram e a Isabelle Saleme vai contar tudo direitinho pra gente. Isabelle, bom dia. Oi, Colombo, bom dia pra você e a todos. Olha, eram treze essas pessoas, mais duas tiveram alta ontem, ficando então com essas onze pessoas que continuam internadas. Seis delas são crianças que estão na UTI do Hospital da Restauração. O estado de saúde delas é grave, porém estável. Outras duas crianças estão no Hospital e Maternidade Brits de Albuquerque e essas tiveram melhora no quadro respiratório. Além disso, uma mulher adulta também segue internada na mesma unidade. E outras duas crianças evoluem bem no Hospital Maria Lucinda. Como você disse, foram quatro as pessoas que acabaram morrendo nesse incêndio que aconteceu na última sexta-feira. Duas pessoas morreram ainda no local e outras duas a caminho de unidades hospitalares. Eles foram atendidos não só pelos bombeiros, mas também pelo SAMU. E na ocasião, os bombeiros disseram que num primeiro momento era possível que a causa do incêndio tivesse sido um curto circuito na sala. Mas essas causas ainda vão ser melhor apuradas. A Polícia Civil abriu um inquérito, inclusive, pra ajudar nessa apuração. Inclusive, eles pediram, já solicitaram a perícia do local e também pretendem ouvir várias pessoas. Além de vizinhos ali da casa de acolhimento, também uma sobrevivente desse caso. Na próxima quarta-feira, vai inaugurar uma nova casa de acolhimento que vai receber 12 crianças que sobreviveram a esse incêndio. E essa casa de acolhimento vai receber o nome de uma cuidadora que acabou sendo vítima das chamas, a Margarete da Silva. Bom, são três quartos, sala, cozinha, área de recriação, lavanderia. Vai funcionar 24 horas. Além disso, a Prefeitura de Recife também está ajudando aí na reconstrução do Lar Paulo de Tarso. Eu volto com você. Obrigado, Isabelle. Isabelle Saleme ao vivo, direto de São Paulo. Obrigado, Isabelle.